Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui na feira do gado de Caruaru, Fernanduco. Se você gostar do vídeo, compartilhe, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Jailson Ganen, lá em Piatã, na Chapada de Amadina, na Bahia. E vamos ao preço do gado. E aí, boiadeiro forte, como é que você está? Primeiro, meu amigo Robertinho aqui. Robertinho, tem quantos garrotas aqui, Robertinho? Tem um que trinta e nove. Deixa eu passar para você ver aqui. Passa aí. Um, dois, um, um, um. Cai, cai. Oh! Robertinho, é um gado fazendo quantas arrobas? Dez arrobas. Dez arrobas. E o preço? Aí, a pedida é... Três novecentos. Três novecentos. Pedida três novecentos, viu? Agora é boa, boa de verdade, né? Pode comerciar, não. Vamos ver. Oh, meu amigo. Toco, tô. Toco. 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 Ô, Robertinho, ainda tem outro lote, né? Tem outro lote aí. Vamos lá, né? Vamos lá, pô. Robertinho, esse lote tem quantos? Trinta e nove. Trinta e nove. Trinta e nove. E o preço? É. 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 Não, tá bom. É, rapaz. Tenta ali, empurrar. Esse daí é dois novecentos. Dois novecentos. Faz quantos quilos esse gado? É um gato com oito a roubando. Oito a roubando. Oito a roubando. Ô. 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 9000 3770. Valeu Robertinho, boa feira, um abraço. Vamos aí, né? Na hora. Agora é burro, viu, querido? É, meu, boa, boa. E aí, Zé Tatu, como é que você tá? Eu bem, irmão. Primeiro, e a feira, Zé? A feira é fria demais. Chovendo. Aí enfriou mais. Ficou mais frio ainda. Ô, Zé, tem quantos garrotos aqui? 30. 30. E o preço? 3,3 mil. 3,3 mil. Ô, Zé, vamos dar um giro nele. Vamos dar um giro nele. Ô, Zé, tem mais um lote nele de novilha, né? Tem. Vamos lá. Vamos. Zé, tem quantas novilhas aqui? E o preço? Tem, meu amigo. E o preço? 4 mil. 4 mil, né? Aqui são 24 novilha. É 4 mil. Umas não é o preço? E aí, Zé, como é que você tá? E a feira hoje, Sando? Começando agora, com esse dia, né? Vamos lá na batalha. Vê que bicho vai dar, né? É. Trabalhando. Tem quantos bezerros aqui, Sando? 21. 21. 31. 31, né? E o preço? 2.750. 2.750. Fiz errado na primeira, né? Primeira, né? Primeira. É. 4. 4. 5. 5. 6. 7. 2.750, padre Ô, Sandro, passa o contato aí, por favor É o 9-9-6-60-38-23 8-1, né, Sandro? 8-1 Valeu, Sandro, um abraço, obrigado Bom dia, Ivan Bom dia Tudo bom? Tudo bom Oi, Ivan, tem quantos carros? 32 32 Fazendo uma média de quantas arroba? 11 E o preço? 2,300 A melhor opção está naquele lado Domingo O carro da sorte de um belíssimo Fiat de Toro E muito dinheiro Então prepare sua garagem Que esse carrão poderá ser seu Há que o juiz de adquirir o carro da sorte E perdendo o direito de recorte Primeiro prêmio, 10 mil Segundo prêmio, 10 mil Terceiro prêmio, mais 10 mil 30 quilos de mil reais No quarto prêmio, Fiat de Toro É isso mesmo Um Fiat de Toro E muito dinheiro Caru a luta sorte Isso remitido pela Inglaterra Oi, Ivan, passa o contato aí, por favor É 88 9963 9020 Valeu, Ivan, boa feira Um abraço E aí, Júnior, primeira? Primeiro, meu amigo Quanto é esse na hora? Estou pedindo 400, primeiro 400 E esse lavradozinho? Estou pedindo 300 nele 300 e a novilha lá A novilha é a 6,200 6,200 3,200 3,200, né? E essa pretinha aqui A 2,100 2,100 Ô, Júnior, quanta a roupa do boi gordura É 280 280, né? Júnior, passa o contato aí, por favor 7302 4732 Valeu, Júnior, boa feira Um abraço Novo Bom dia, Pedro Bom dia, meu amigo Tudo bom Como é que está a feira hoje, Pedro? Está começando agora Já descolou, não? Ainda não Mas vou descolar Se não é bom Ô, Pedro, tem quantos bezerros aqui? Tem 17 bezerros e 3 boias Mas como estão os bezerros, Pedro? A partir de 2,200 A partir de 2,200 E esse maiorzinho aqui Esse vermelho, por exemplo Está quanto? 3,700 3,700 Fazem quantas arrombas, Pedro? É, Pedro Fazem quantas arrombas Esse vermelho E o preto? 3,000 3,000 Quantas? 2,200 Então os erros menores É a partir de 2,200 Valeu, Pedro Boa feira Um abraço E aí, Elias Como é que você está? Beleza, macho Trouxe vaca hoje? Vou dar molhada Gato solteiro hoje Gato solteiro Vamos mostrar aqui Olha 1 Olha 12 Quanto? É para descartar, Elias? É, é para descartar É, né? 3,700 2,700 Vinha essa agora 2,200 2,200 Deixa eu ver, mano Essa aqui 2,700 Essa é novilha, né? É novilha Para matar Para matar também Essa aqui Essa Esse Esse Amarelinha Quanto é o amarelinho? 2,700 2,700 2,700 Elias, mas Todo mundo sabe Que os iguais Sempre tem vaca, né? Tem vaca ali Vaca novilha, né? Olha, vaca ali Borramos lado, hein? Olha, vaca ali Para parar ali Senão o povo hoje está Cadê as vacas, Elias? Cadê o nome? E essa do vilha Quanto é, Elias? 5,500 5,500 E o leite dela Tu já sabe, não? 7,500 7,500 7,500 É 1,500 E aquela ali Pequeninha, né? Come pouco, né? É Aqui, ó Olha Ó Ó Ó E essa Um balde de 10 aí 6,500 Quantas cria? 6,500 3,500 3,500, né? 3,500 E essa primeira cria, né? Essa primeira cria E terceira cria aí Tudo ok Contato? Contato 9669 1529 Precisado de vaca É só ligar para Elias Para Elias Para Elias da vaca Um abraço pessoal logo de altinho, né? Falou, Matrão Valeu, um abraço Tchau Bom dia, Tonho Bom dia Tudo bom? Tudo bom Tonho, quanto está essa vaca? 5,500 5,500 Quantas cria? Primeira cria Primeira cria Tu já sabe o leite dela? 1,5 Outro frio Uma tirada ou duas Valeu, Tonho Obrigado, boa feira Obrigado E aí, Genivan Como é que você está? Chuvando, né? Chuvando, é uma riqueza Olha o jeito que o Genivan está aqui Vai melhorar Olha o pinto lá O pai dele também Os dois com medo da chuva Arrocha e nóis Ô, Genivan Já bezerra Dois contos Dois contos Tem contos? Dois Vamos trabalhar japa Vai japa Vai japa Ô, Genivan E esse daqui? 3,800 Esse aqui é R$2,500 R$2,500, né? E o maior Esse aqui é R$4,500 R$4,500, né? É Quantas roupas aí R$1,700 R$1,700 R$1,700, né? É As coisas agora Dá uma melhorada Chuvando, né? Mas Deus quiser Vai melhorar Valeu, Genivan Um abraço Boa feira Boa sorte Dez garrota Dez garrota A R$2,400 Ô, Nildo Posso contatar aí, por favor? É 7108 8468 81, né, Nildo? 81, dele Valeu, Nildo Valeu Estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui na Feira do Gato de Caruaru Se você gostou do vídeo Compartilha Deixe seu joinha Se inscreva no canal Um abraço a todos Fiquem com Deus E aí O Gato de Caruaru É O Gato de Carina É O Gato de Carina O Gato de Carina